Entendam isso em grande parte da estratégia de vocês, como que você vai num primeiro momento, tá? Que é o lado, tem dois lados que eu tava falando pra tá, que eu gosto muito e defendo muito, é o lado de você trabalhar a recompra e trabalhar a melhoria e a performance melhor da sua conta de mercado livre. Esse é a primeira visão. E o lado também de trabalhar como uma loja, como uma plataforma pra você, pra você poder buscar venda efetivamente. Lados muito positivos, tá? Campanhas criadas pro mercado shops. Você, quando você joga o visitante lá, o mercado livre faz o remarketing desses visitantes, certo? Tá, ainda tá ativo isso aí? Tamo valendo ainda? Então quem gasta pra trazer esse cara de volta, se você quiser também fazer remarketing é válido, tá? Mas o cara que gasta pra trazer o cara de volta é o remarketing perseguidor do mercado livre, que a gente tá acostumado a entrar, depois, se até tomar no banho, o chuveiro te mostra o produto que você visitou hoje à tarde dentro do mercado livre. Então, vejam isso como um lado muito positivo, tá? Usar pra você fortalecer a operação que já existe é um primeiro passo fundamental pra você utilizar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.